O circo já chegou no mal do agarai! O circo já chegou no mal do agarai! O circo já chegou no mal do agarai! O território cucurão! Circo! Babarabá! Babarabá! É a hora zehn! Abre abre! Aber o que abre Nelson? Abre! Eu vivo da Bahia, vindo diretamente da favela, do morro e do asfalto do Rio de Janeiro, vim aqui lhe apresentar o melhor, o sinistro, o incrível número de rola! Rola! Para quem não sabe, rola! Para quem não sabe, tábua é tábua em inglês! Certo! 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 Para deixar o brilhante marquente! E aí, por favor, cuidado aí, tábua! DJ! Solta um pancadão e deixa essas mulheres nos agarrar! Tira essa quinhacinha daí, por favor! E aí, por favor! E aí, por favor! E aí, e aí! E aí, e aí? Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti